Presidente do Urbano, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequeno que levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faça com que a sua respectiva sociedade seja sadia. E não devemos perder este foco. Há pouco conversei também com o nosso presidente da Hungria. Ele focou muito mais na questão ambiental. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida. Como se nós fôssemos os grandes vilões. No que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição. Coisa que não existe. Hoje, nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento. Coisa que eu não vejo nos países da Europa como um todo. Então, essa informação, essa desinformação passa para o lado de um ataque à nossa economia, que vem, obviamente, em grande parte do agronegócio. Uau!